Se vende, se vende! Agora que vamos assim! Vamos desafiar você Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança E todo mundo se prepara Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Eu vou pagar pra ver Eu vou pagar pra ver Isso! Eu vou pagar pra ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?